A Mansão Assombrada É melhor a gente ir pra casa, Zequati. Essas nuvens indicam que vem tempestade por aí. Acho que tem razão. Ei, olha lá. Tem uma luz na velha mansão Grinsley. Mas isso é muito estranho. Não mora ninguém lá há anos. Quem é que quer morar lá? Aquilo lá é mal assombrado. Mal assombrado. Eu acho melhor a gente descobrir o que está acontecendo por lá. Mas quanto a tempestade, não acha melhor a gente ir pra casa? Você está com medo, não está? Quem? Eu? Nada. Vamos lá. Podemos pegar um atalho através do velho cemitério da família Grinsley. É, eu acho que sim. Puxa, mas morreu mesmo um bocado de Grinsley. É, e aqui está quem construiu a velha casa antes da guerra civil americana. Coronel Gededi a Grinsley. 1834 a 1864. Eu acho que já ouvi falar dele. Era da Cavalaria Confederada, um grande herói de guerra. Vamos, Kojeca. Veja, tem umas velas aqui. O que foi isso? É tecido do vento. Para mim, não pareceu tecido do vento. Veja, acenda as velas rápido. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. É melhor a gente descobrir o que é. Vamos lá. Kojeca, viu alguma coisa, Rosinha? Fica quieta, Rosinha. Eu vou ver o que tem ali dentro. Não toque em mim. Vai embora. Vai embora. Eu pensei que o fantasma estava vindo atrás de mim outra vez. Fantasma? Um velho Coronel Gleesley em pessoa. Eu estava procurando um lugar para dormir e de repente vi um som tão horrível. Olhei em cima da escada e lá estava ele. Descendo, flutuando e me olhou com aqueles olhos horríveis no rosto. E aquela dançada terrível e maluca. Poxa. Aí eu corri e me escondi. Agora eu vou sair daqui enquanto eu posso. Se vocês são espertos, farão a mesma coisa. Venham comigo. Nenhum fantasma irá nos assustar. Certo, rapazes? Certo. Portanto, vamos começar a procurar pistas. Janjão, isso é contínuo. Passar sapos com uma tempestade pela frente. Mas a gente tem que pegar pelo menos um bom sapo. Pulador, xerife pé de mula. Vai pegar maus que a gente teve. Vendo os campeões não participar do campeonato. A gente vem aqui amanhã procurar, Janjão. Agora faça este barco andar. Xerife pé de mula, veja. Olha lá, aquele é o maior sapo de férias. A gente tem que pegar o bicho, não tem? Tá bem, Janjão. Mas seja rápido. Olha aqui, xerife pé de mula. Eu peguei ele. Peguei ele. Xerife, hein? Xerife. Conseguiu fugir? Esqueça o sapo, Janjão. Olha. Tem uma luz na primeira avanção dos Disney. Melhor a gente descobrir o que está acontecendo por lá. Isso é defeito no distribuidor, xerife. Agora você conseguiu molhar o distribuidor. Ah, Xerife. Fica calma aí. Vai calma. Eu cuido disso. Olha, fique quietinho aí, viu? Dê partida no motor. Tá, tá bom. Partida? Deixa comigo, o quê? Aqui deve ser a biblioteca. É, sim. Vamos dar uma olhadinha. O que é isso? O Pajé achou uma pista. É a história da família Grinsley. Veja, aqui tem um recorte de jornal de cinco anos atrás. Veja, aqui tem um recorte de jornal de cinco anos atrás. Leroy Grinsley, o último sobrevivente da família Grinsley. Fui dado como afogado no brejo sujo hoje quando era perseguido por policiais. Após ter, segundo diz, assaltado o banco de brejo sujo. Os policiais disseram que o carro dele caiu da ponte para dentro do brejo. Em alta velocidade, desaparecendo da água. Puxa vida, ele deve ter sido almeira negra da família. Que barulho foi esse? A parede aqui parece bem sólida. Mas Conjeca ouviu alguma coisa. Deve haver passagens secretas nesta casa. Vamos, é melhor continuarmos procurando pistas. Jerry, será que nós vamos ter que passar dentro do cemitério mesmo? Jerry, a única coisa morta por que temos que nos preocupar é com a sua inteligência. Abra! Abra em nome da lei! Jerry! Desculpe, Jerry. Diz qual é a graça, Jerry. Qual é a graça? Não estou rindo de coisa alguma, Jerry. Pare com essa matadice. Mantenha os olhos bem abertos. O que quer que esteja acontecendo aqui, aposto como o desaparecimento de Leroy Grimsley está relacionado com isso. É, pode ser. Mas o que está acontecendo, hein? Sem saída. Ou terá. Veja, uma marca de mão e parece de tinta verde. Aposto como é a pista do que está acontecendo por aqui. É, pode ser. Lton de opinião da forma chega em verwenda. É, porra! Não, não, não! Não! Ai, meu Deus, é um fantasma, olhe! Jojo! O senhor está bem embaixo, xerife? Puxa-me para cima, xerife! Sim, senhor. O fantasma, fantasma do xerife! Coitado do xerife. Eu gostava muito dele. Agora ele morreu. Muito bem. Agora eu vou ficar no lugar dele. Eu só falei... O xerife! O senhor está vivo! Sim, e não graças a você. Agora vamos nos mexer. O que é isso? É o Kojeca? O que é isso? Kojeca, meu velho. Estamos contentes de ver você. Ei, escuta. Começou de novo aquele barulho esquisito. Vamos. Se esse barulho é o que eu penso que é, estamos por solucionar o tal mistério, hein? Pegadas verdes. O que significa que estamos bem próximos. Puxa vida! Olhe naquilo. O vagabundo e o fantasma de Grinsley. Eles são falsificadores. É melhor a gente logo chamar o xerife. Oh, oh. A lua está saindo. E você sabe o que isso causa ao Kojeca. Calma, Kojeca. Calma, não faça isso. São aqueles garotos bisbilhoteiros e seu cachorro. Meu Deus do céu. Nunca ouvi um ruio desse. O que será? Parece ser o Kojeca. O que significa que Zeco e Rosinha estão por aí, hein? Apuros de novo. Venha, vamos lá. Kojeca, vamos. Temos que fugir daqui. Pegue os sacos de dinheiro. Temos que agarrar aqueles garotos. Eles estão por aqui, em algum lugar. Eles estão por aqui, em algum lugar. Pare, em nome da lei. É o fantasma do Coronel Grinsley. Isso não é fantasma, Janjão. Ele apenas se parece com o velho Coronel Grinsley porque ele é o herói Grinsley. O homem que todos julgavam ter se afogado há cinco anos. Ele e seu parceiro, esse homem aí, usavam esse disfarce de fantasma para afugentar as pessoas para que pudessem usar o porão da mansão para fazer suas falsificações. Descobrimos isso quando ouvimos o barulho da impressora e encontramos a marca da mão feita com a tinta que eles usavam. Agora, agora, a tinta ainda está fresca. Pode algemá-lo, Janjão. Vocês dois aí, estejam presos. Vocês poderiam estar em sérios apuros bisbilhotando esses bandidos espertos? Sim, senhor. É, a sorte é vocês terem um velho Cojeta aqui que começou a invar e atraiu a gente para cá em cima da hora. Velho, hein? Minha, Melissa! Opa, no! Prrерв pojawia! Tchau, tchau.